Fala pessoal, estou trazendo mais um vídeo para vocês aqui, esse vídeo é da Central do Criativo, é bem legal, já postei algum para você e eu gosto bastante de trazer esse tipo de vídeo. Vou trazer para vocês aqui como completar essa mini missão que tem aqui para você estar procurando tesouro aí. Então bora lá, primeiramente vocês vão ter que estar aceitando a missão que vai estar aqui atrás, atrás dessa estátua, onde diz que há muito tempo nessas cidades os bandidos vieram aqui passar os dias após seus crimes, talvez haja um tesouro escondido dentro dessas ruínas. Aí você vai aceitar a missão aqui e vai aparecer para você procurar um baú, então é isso que a gente vai estar fazendo aqui. Então para você estar achando o baú, você vai ter que vir aqui, para cá e aí agora o ruim é que você vai ter que pular e aqui vai muito da habilidade. Por incrível que pareça, eu não demorei, consegui estar fazendo rápido, não sei como. Agora é só vir aqui e estar pegando o baú. Na descrição do baú aqui está dizendo, talvez eu possa destruir algo com isso, quem sabe. Ele está falando desta dinamite, não, como que é isso aqui? C4 aqui, então você vai ter que estar usando isso daqui para destruir alguma coisa. Eu vou estar mostrando para vocês. Então vamos lá, você vai ter que estar destruindo aí uma passagem secreta, uma porta secreta ali. Então para você destruir, você vai vir nesse ponto aqui e vai ter que estar encontrando aí. Vamos lá. Está vendo que está brilhando lá? É lá naquele ponto mesmo, está vendo? Você pode reparar ali em cima. Opa, quase que estourei o negócio. É lá que você tem que destruir. Você tem que pular também. Então vamos lá. Então aqui, ó, parece que é aqui nessa porta aqui que você tem que estar quebrando, mas não é, tá? Você vai ter que dar a volta por trás aqui. E aí você vem aqui, ó. É nessa parte aqui que você tem que estar quebrando. Então você vai jogar a C4 e vai explodir. Com isso vai liberar aí o caminho para vocês. Beleza, agora você vai entrar aqui dentro. E aí vai estar falando que você pode estar destruindo algumas coisas para você estar entrando no labirinto. Desbloqueando o labirinto. Então você vai clicar nesse botão aqui atrás, está vendo? E aí você vai estar destruindo e vai estar liberando ali o labirinto para você estar entrando. Então você vai voltar tudo. Passar essa parte aqui. E vai voltar lá para o começo. Então vem aqui. E volta lá para o começo. Então bem atrás ali, ó, vai ter o labirinto para você estar acessando. Ó, ganhei uma medalha de... De... No criativo aqui. Isso que é bom estar jogando isso daqui. Então não é perca de tempo. É legal. Minha dica é para vocês tentarem estar construindo aí. Tentarem estar construindo, não. Tentarem estar completando aí antes de estar vendo esse vídeo. Se não conseguirem, vocês veem nesse vídeo aqui. Então agora está falando o bem-vindo às ruínas do labirinto. Para mim está procurando os botões para estar ativando aí. Então o que eu vou estar fazendo é abrindo e procurar. O primeiro botão vai estar nessa parte aqui, ó. Então você vai ter que vir para cá. Bem nesse arbusto aqui vai estar o primeiro botão, ó. Então você vai clicar aqui. Agora o segundo botão... Deixa eu ver aqui. Para cá. Opa. Opa. Estou perdido. Para cá. O segundo botão vai estar aqui, ó. Beleza? Agora você vai voltar lá para o começo. O difícil é estar voltando, mas... Vamos lá. Acho que é para cá. Beleza? Aí só vim aqui. Você vai estar voltando. Cadê? Cadê? É aqui, né? Entrada. Você vai estar voltando e agora você vai atrás do outro botão que fica aqui, ó. Bem do ladinho. O último botão é só você estar vindo. Aí você vai continuar o caminho e vir para cá, ó. Tá? Então qualquer coisa diminui a velocidade do vídeo para vocês verem certinho onde vai ficar. Mas no minimapa ali em cima dá para ver muito bem onde estão esses arbustos com os botões. Então você vai clicar aqui. Vocês podem ver que eu desbloqueei. E agora eu tenho que encontrar o tesouro perdido que vai estar... Calma que é o bug aqui. Então... Mais para cá. Você vai andar. Ali não. Opa! Para cá. Para cá. E tá aqui, ó. Você abre. Aí você vai ter encontrado... Aí tá agradecendo você por ter encontrado o tesouro para você tirar uma print screen e mandar lá para o Scariotis Gamer no Twitch. Que ele vai estar vendo aí. Então... Bem interessante aí. É bem facinho esse daqui também. Mas é legal de estar fazendo. Eu gastei um tempinho para estar descobrindo. Tente vocês estarem completando. Se bem que vocês vão estar nessa parte do vídeo. Você já vai ter visto o vídeo todo. Mas tudo bem. É isso aí. Tentei. 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 Tentei.